Nós precisamos, mais do que nunca, reformar a política. Essas eleições demonstram, sobretudo, que a sociedade quis, fez questão de indicar caminhos para essa reforma, que é urgente, precisa se fazer com celeridade. Se a política não se reinventar, não mudar, não se reformar, ela vai perder prestígio a cada eleição. Então, chegou a hora de fazermos uma profunda reforma política. Legenda Adriana Zanotto